I guess, ei lá É um tópico que me faz bastante confusão, vou ser honesta Daqui 012 para a central escuto Tenho um piso de 10 dias a pé Boa tarde Daqui Kalilu Kambay do departamento de policia Dos campos de basket forum drive Você sabe o motivo desta abordagem? Não faço a mínima ideia Excesso Excesso de que? Peso? Está mais chamado de gorda Excesso de beleza Vou lhe pedir os seus documentos Os documentos da viatura Eu não tenho viatura, estou ao pé senhora gente Desculpa, como assim você está a dizer que não tem viatura? Olha esse atrelado aí na sua parte de trás Bem jogado em vez de lançar em vez de lançar bem Ah vou ter que lhe autuar vou ter que lhe passar uma multa Tem cerca de 48 horas pa pagar a média Cri 진 eu estou perdida Era o JPL e? Meu deus, estou com medo que não vos faça pela cabeça Eu estou muito a soro ou Que fotografia é esta? Ela não estava aqui, estava mais abaixo Ok, um bocadinho para lá do segundo ladrilho Aqui deve dar Foda-se Aqui E alguém, alguém viu, alguém viu as coordenadas Alguém viu as coordenadas Alguém viu as coordenadas Alguém viu as coordenadas Não, então eu estou a mudar O problema é que encaixa, encaixa-me a manzinha A única coisa que não encaixa no Rogério são outras pessoas Por isso é que ele vai morrer solteiro Ai meu Deus, Rogério, esquece Isto está a ser completamente destruído Oh menino de Sánia, desculpa, mas você, eu estou mesmo on fire Este até mime doeu Eu acho que tenho que lhe pedir desculpa Espera aí Rogério, foi muito... Oh sua ganda puta, é a última vez que tu chamas isso, estás a ver? Primeiro vais chamar a puta a todas as outras meninas Menos à menina Sofia, tu andas atrás, ok? Então pronto, olha, só para atacar o mares, vais para a parte atrás do carro Só para atacar o mares O que é que tu disseste? Respeita uma mulher à minha frente Uma mulher ou qualquer tipo de pessoa Ela faltou mal respeito à vossa frente, qual é a diferença? Por acaso está a ser um bocadinho, está a ser um bocadinho, dois pesos, duas meninas Calma, chega aqui, chega aqui que eu estou a falar contigo Não, não, por favor, isto é dois pesos, duas meninas Queres que eu te leve preso? Não, leve, leve, leve Não conheço ninguém BPs é fixe, a Sónia não conhece ninguém que compre Ai esse, não é próprio... Vou sair Ok, ok, ok Foi, passa alguma coisa Estás-te a rir? Não, está tudo bem Isto não tem piada nenhuma, minha menina Vou ver se tem calma Não, é ruim Estás-te a rir? Oi Fala, fala-me Espera aí, espera aí O que saltou? O abelio saltou-me para cima O que é o min? Como assim o abelio saltou-me para cima? Eu estava escondida O que é o min? Oh pá, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Pó Nem pensar Nem pensar Nem pensar Nem pensar No way, my friend Vai ter correndo E nem te dê mão Nem pensares Não sei o que é que vou dar na cabeça de vez em quando Eu vou meter uma tábua na mesma Vais meter uma tábua na mesma? Vou Estás a pôr a tábua aonde? Ou pensar a pôr a tábua aonde? Já meti Aqui Ok A minha frente Já, já, já Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Querido, mobilei a casa Mas isto é giro, malta É assim Eu não sei quão giro é que é para vocês Isso eu não sei É isso ou honesto? Eu não sei tipo Quão divertido isto é para vocês É um conteúdo tipo As cenas acalmam um bocadinho Ok, calma Acho que encontrei Ah não, eu fiz ao contrário Ok, já deu Mas eu agora feita burra Puxo foi o telemóvel Puxo foi o ecrã do PC A dar um telemóvel Calma Ah pá, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Pó Mais vá Foi o Ai, esta moto não trava, Zeca Que perigo Esta moto não trava Pá, eu não acredito que o Abilio me saltou para cima, Zeca Eu estive assim de ser presa Melhor do que aquele cheio de confiança Eu gosto daquele com confiança Eu gosto desse Nem sequer perguntei como é que correu a live Eu esqueço-me sempre de perguntar Eu sou boa e péssima pessoa que recebe raids Eu esqueço-me sempre de perguntar à malta que dá a raid Como é que morreu a live E se está tudo bem E se está tudo tipo Xpto Pumbas Pumbas Eu podia estar um bocadinho mais para a frente Podia estar um bocadinho mais para a frente Alguém viu os valores Alguém pode tirar a clip para eu ver os valores Só para eu dar aqui um edit sneaky nisto Como é que agora Vem ver o que é um verdadeiro animal Prepara-te Vá Rogéria Tu dás-me nojo Dás-me nojo É meu Deus O texto da chamada Estou Estou O texto da chamada É você É você É guante que eu comprei Hum E há não sei Não sei É um tópico estranho Eu pus 48 Nisto aqui 48 Ok Vá vir um este berro É que este aqui foi alto também Sem problema Sem problema Sem problema De chill